Tô amando uma morena, dois cabelos afoasados Esta menina é tão linda, eu estou apaixonado Quando eu chego perto dela, eu já fico arrepiado O seu corpo é tão lindo, com ela eu sonho acordado Ai morena, o seu corpo é tão lindo, com ela eu sonho acordado No dia do nosso encontro, vou derrubar o telhado Quero uma cama redonda, que gira pra todo lado Um quarto cheio de espelho, água bem gelada Para aguentar uma noite, preciso tá preparado Ai morena, para aguentar uma noite, preciso tá preparado Sempre gostei de mulher, dos cabelos afoasados No encontro amoroso, eu já fico entusiasmado Numa noite de amor, meus cabelos misturados O meu fraco é mulher, eu gosto do amor safado Ai morena, o meu fraco é mulher, eu gosto do amor safado O meu fraco é mulher, eu gosto do amor safado